Dentro da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, foi realizada, na sede da PAI de Januária, um encontro envolvendo todas as APAIs. Estiveram envolvidos as APAIs do Conselho Médio de São Francisco. Na abertura do evento, a participação da fanfarra da Escola Estadual Caio Martins. Amanda Batista dos Reis, coordenadora do Tempo Integral da Escola Estadual Caio Martins, falou da importância da APAI na construção da inclusão social. A APAI é importantíssima na construção da inclusão social que a gente tanto precisa. E nós da Escola Estadual Caio Martins, da Fundação Caio Martins, nós também promovemos inclusão na nossa escola. E somos uma escola em construção, em construção nesse processo de inclusão. É muito importante não só a APAI estar dentro das escolas, mas também as escolas estar dentro da APAI. Conhecendo, reconhecendo, promovendo atividades que possam favorecer a melhoria da educação para os estudantes que estão na nossa escola, como também com as nossas aprendizagens nos espaços escolares, também trazer as experiências para os espaços da APAI. A representante da APAI da cidade de Manga, Andresa Fernandes Gomes, destacou o significado de participar do encontro deste porte. Esse encontro para nós é uma situação muito gratificante, porque é a primeira vez que a gente participa de um evento desse grande. A gente está trazendo a nossa voz, fazendo valer, trazendo os nossos sentimentos, podendo participar de um movimento reconhecido nacionalmente. Para a gente não tem nem palavras para expressar. Essa semana de conscientização, a gente está movimentando a sociedade, pedindo eles para participar, para conscientizá-los sobre a importância do deficiente na sociedade. A gente está introduzindo eles na sociedade, a gente está movimentando também com o nosso tema equidade, para que eles possam participar, serem inclusos e poder participar cada vez mais de empregos, de festas, de atividades, sendo representados pelos nossos altos defensores. É uma situação muito boa para nós, para a manga só tem a ganhar. Já a gestora escolar de uma instituição de Itacarambi, Carla Antônia Nunes da Silva, afirmou que este é um momento crucial para o engajamento dos alunos da entidade. É muito gratificante estar participando, ter recebido esse convite da APAES de Januária, para estarmos juntos aqui nesse momento, que é um momento crucial. Eu falo crucial pelo fato do envolvimento, do engajamento dos nossos alunos estarem participando, estarem conhecendo a realidade de outras APAES, estarem conhecendo outras crianças do mesmo estilo que elas, que falam o mesmo linguajar que elas, que é importante a inclusão em uma escola regular, sim, mas quando eles se encontram, falam a mesma língua, isso para a gente é muito gratificante. E foi maravilhoso o convite, estamos aqui, espero que surjam novos convites para a gente estar participando. Então, a nossa fanfarra, as nossas atividades, elas buscam, em conjunto com a APAES, promover essa integração e promover essa inclusão. Então, é fundamental a gente estar aqui, é fundamental a gente aprender como fazer inclusão, é fundamental ouvir quem precisa ser atendido. Eles precisam ser ouvidos, nós precisamos promover inclusão. Então, essa aprendizagem é fundamental e nós estamos aqui de coração aberto, de mentes abertas, para fazer cada vez mais educação inclusiva de qualidade social. Amanhã, acontece o Encontro Regional das APAES, com a presença do Presidente Nacional das APAES. O Norte Notícias fica por aqui. Você continua com a programação da Rede Minas de Televisão. O Norte Notícias fica por aqui.